Vou começar de 5 em 5. Vou voltar, duas voltas. Envolta lá, vem mais 5. Beleza? Agora, mais espaço para andar lá na frente para morrer. Todo mundo vai participar. Não se preocupe não, vai chegar lá e todo mundo. Dá espaço para o menino aqui, ó. Só 5, só 5. Vou prestar atenção, pessoal! Ó, mantém o estar aqui um e outro. Todo mundo entendeu, né? Eles vai e volta. Eles desfiam, voltaram. Volta para a fila, vai mais 5. 5 de cada vez, não precisa pressa, não precisa ninguém porrar de meio. Todo mundo vai para a vez, beleza? Só 5, vai lá, pode correr. Vai lá e volta. Vai lá, sai! Vai mais 6, claro calma! Vamos lá, calma calma.. Fica! 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 Obrigado. 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 Obrigado.